Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível As Virtudes do Consolador 5. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas Fecha aspas Alain Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 6, Itens 5 e 6 Não digo que isto é possível Digo isto é real William Crookes No seu encantador livro Joana d'Arc Médium Abre parênteses Primeira parte, capítulo 4 Fecha parênteses Que integra uma série magnífica De exposições sobre o Espiritismo Léon Denis O inconfundível poeta da terceira revelação Diz que Abre aspas Numa conferência que fez há anos No Instituto Geral Politécnico O Dr. Duclos Diretor do Instituto Pasteur Paris Se exprimia nos seguintes termos Esse mundo, o espiritual Povoado de influências que experimentamos sem as conhecer Penetrado de um kid divino Que adivinhamos Sem lhe percebermos as minúcias É mais interessante Do que este em que até agora Se confinou o nosso pensamento Tratemos de abri-lo As nossas pesquisas A nele Por fazerem-se Infindáveis descobertas Que aproveitarão a humanidade Fecha aspas Ora Ao relermos Recentemente Tal comentário Recordamos-nos de certo episódio A nós narrado Por pessoas de absoluta integridade moral Episódio no qual Posteriormente Nossa faculdade mediúnica Se viu espontaneamente envolvida Num encantador prolongamento De revelações Relatemos, porém Os acontecimentos em forma literária De modo a não fatigar o leitor No mês de setembro De 1957 Um simples acaso Levou-nos a visitar Respeitável família Residente em Belo Horizonte A encantadora capital Do estado De Minas Gerais Os chefes Dessa família O senhor Antônio Augusto dos Santos E esposa Dona Ormezinda Santos Haviam perdido Uma de suas filhas Menina de 14 anos Vivaz e afetuosa Inteligente aluna Do Sacré-quer Daquela cidade O decesso da gentil adolescente Ocorrera no dia 14 de março De 1955 Depois de quatro longos meses De uma enfermidade dolorosa Que zombara de todos os recursos Da ciência médica Torturando o coração dos pais Que viam definhar a mimosa filhinha Sem que um só alívio Lhe pudesse ser ministrado Por isso mesmo Naquela manhã de setembro De 1957 O senhor Antônio Augusto dos Santos E sua esposa Ainda se confessavam Intimamente Abalados pelo drama Que lhes mortificara o coração Sofrendo a saudade Dos risos cativantes Daquela que partira Entre lágrimas e flores E cujo vulto querido Não mais era visto A subir E descer As escadarias da casa Ou colhendo as flores Do caprichoso jardim Que sua mãe Zelosamente Cultiva ainda hoje Traíam ambos Pois Pesar e amargura Ao se referirem Ao fato doloroso O que sobremodo Comovia os ouvintes É bem certo Que o médium Cujos labores Inerentes à faculdade Se estenderam Já por um período longo Passa a adquirir Percepções variadas E singulares Espécie de uma visão Toda especial Percepções que Em determinadas circunstâncias O levam a apreender Não só algo Do pensamento E das intenções Alheias Como até mesmo As vibrações existentes Nos locais visitados Permitindo-lhe captar Também detalhes Que se relacionem Com as passadas existências Das personalidades Que neles vivem Assim foi que Penetrando Pela primeira vez O solar da família Santos Edificação graciosa Em estilo colonial português Sem conhecer Sem conhecer Qualquer dos seus membros E nada Absolutamente Que com estes Se relacionasse Nossas percepções Mediúnicas Em vez de uma residência Em estilo colonial português Fizeram-nos entrever E sentir Um estranho Ambiente artístico Suntuoso E evocativo Mas no estilo Da velha índia E não de Portugal O qual nos envolvia E penetrava Como se os distinguíssemos Por quadros Sugestivos Que outra vontade Independente da nossa Nos decalcava No íntimo do ser Sob tal injunção Cercavam-nos Não os aposentos Confortáveis Modernos Que se veem no solar Mas velhas arcadas De estilo oriental Portas rendilhadas Como joias De filigranas Varandas Com formosos Balaustres Tetos Esculpidos Com altos relevos Reluzentes Como pintados a ouro Salões dourados Com reposteiros Flexíveis Enfim Panorama íntimo Tipicamente hindu Aristocrata Refinado Uma como vertigem Engolfou nosso espírito Nossas energias Mediúnicas Nos primeiros momentos Se abalaram Premidas pela força Vibratória do fenômeno Aliando-nos Do que em derredor Se passava E impossibilitando-nos De compartilhar A conversação Durante os primeiros minutos Refazendo-nos Pouco a pouco Não sem estranhar Porém A singular visão Que nos fora dado Distinguir Por meio do sexto sentido Lembrando-nos De que o senhor Santos era português Nato Seus filhos Brasileiros E sua esposa Igualmente brasileira Descendente De portugueses Não existindo Portanto Quaisquer razões Que justificassem O panorama Hindu Estampado Nas vibrações Ambientes A não ser Que se recorresse A ligação De Portugal Com a Índia Nos dias Do passado Donde a participação Do senhor Santos Ou de alguém De sua família Em anteriores Existências Poderia Influir Na aura Espiritual Desse Pressuposto Atuante Do passado Daí Adivindo Então As percepções Por nós Sentidas Não Obstante Tais choques E estranhezas Psíquicas Calamos-nos Receosos De cometer Uma Impertinência Ou indiscrição Se algo Comunicássemos Do que Percebíamos Abstendo-nos Pois De quaisquer Revelações Ou indagações Muito embora Soubéssemos Ser o chefe Do solar Visitado A sas Simpático A causa Espírita De outro De outro modo Tantas São as impressões Visões Panoramas Descobertas Mesmo Que o médium Obtém Em cada local Para onde As circunstâncias O requisitam Que Se os Narrasse Todos Tornar-se-ia Enfadonho Desacreditado Ridículo Considerado Fanático Ou Obsidiado De passagem Acrescentaremos Que Além do Ambiente Espiritual Hindu Assim percebido Sentimos-nos Igualmente Envolvidos Por uma Singular Influenciação Artística Pois A residência Em apreço Vibratoriamente É como Um cenáculo De arte Clássica Dado Que Um dos Filhos Varões Do casal Santos É jovem Tenor De largo Futuro Enamorado Da boa Música Já Com duas Excursões Pelo Estrangeiro Alemanha E Estados Unidos Duas Filhas Pintoras De grandes Dotes Artísticos E fácil Inspiração E mais Dois Filhos Varões Engenheiros Arquitetos Donos De subido Valor Profissional Um grande Retrato Da menina Morta No salão De visitas Ornamentado De cravos Brancos Em jarras Mimosas Sobre Um aparador Estilizado E ali Disposto Pelas Carinhosas Mãos Maternas Despertou Nossa Atenção Sorridente E graciosa Trajando O clássico Uniforme Do seu Colégio A morta Parecia Ali Palpitar Cheia De vida E encantos Alguém Dentre as Visitas Do dia Indagou Da dona Da casa Como Se chamava Sua filhinha Minha Senhora Os olhos Da saudosa Mãe Azuis Como Dois Retalhos Luminosos Do céu Se ergueram Para o perfil Querido Ali Estampado Rebrilhantes De um Discreto Pranto Enquanto Seus lábios Responderam Em voz Pausada Eterna Chamava Se Elisabeth Mas Nós A tratávamos De Betinha Era A caçula Dentre As meninas Com isso Vieram As Confidências Os relatos Amorosos Dos pais Saudosos Sobre A curta Vida Terrena Da Mimosa Flor Que não Chegara A Desabrochar Completamente Mil detalhes E pequenas Particularidades Que tecem O encantamento Dos pais Afetuosos Sempre Interessantes Para O observador Que procura Distinguir Nas Nuanças Diárias Da vida Motivos Preciosos Para o Estudo Da Harmonia Plena Com as Leis Do Criador Tudo Dispõe Até Que foi Narrada A etapa Final Da Vida Terrena De Betinha Que Se Findara Mansamente Pela Madrugada E Sua Mãe Continuou O Relatório Não Se Detendo A Menção Do Túmulo Mas Prosseguindo Noutra Fase Que Era Bem O Símbolo Augusto Da Ressurreição Que A Todas As Criaturas Humanas Aguarda Depois Que O Silêncio Se De Bruça Por Sobre Nossos Pobres Despojos Corporais Retornados Ao seio Da Grande Mãe Natureza Para As Sublimes Metamorfoses Das Espécies Ouçamos Porém A Palavra De Dona Ormezinda Santos A Formosa Descrição Do Fato Ocorrido Após O Decesso De Betinha O Qual Motivou Estas Páginas Fato Que Sendo Razão De Conforto E Consolações Para Os Demais Corações Maternos Que Se Vejam Em Idênticas Circunstâncias Igualmente Testimunha A Verdade Espírita Em Condições Alentadoras Edificando O Coração Do Crente E Encaminhando As Atenções Para A Sublimidade Da Vida Além Do Túmulo Minha Filha Contava Catorze Anos Incompletos Ia Dizendo Dona Ormezinda A Voz Pausada E Delicada Quando Os Desígnios Sábios Da Providência Lhe Permitiram Adoecer E Morrer Desde Algum Tempo Antes De Contrair A Enfermidade Que Finalmente A Vitimou Manifestara Ela Desejos De Que Os Seus Futuros Quinze Anos Fossem Devidamente Comemorados E Todo O Encantamento Do Seu Coração Se Voltava Para Esse Sonho Ingênuo Que A Empolgava De Alegrias E Prematuras Emoções Por Isso Mesmo Fizera Me Prometer Que A Presentearia Com Um Rico Vestido De Baile Para Usar Naquele Dia Cumprido E Ornamentado De Muitas Rindas E Flores E Cuja Cor Deveria Ser Rosa Firmado Compromisso Sobre Ele Nos Entendíamos Frequentemente Betinha Era Filha Caçula Dentre As Meninas Que Tivemos Conforme Já Disse E Era Grato A Todos Nós Por Isso Mesmo Satisfazer Lhe As Vontades Que Fossem Razoáveis Ela Porém Não Atingiu A Idade Dos Seus Sonhos Visto Que Faleceu Aos Catorze Anos Incompletos Três Dias Após O Seu Passamento No Entanto Encontrando Se Toda A Família Abalada E Chorosa Como Seria Natural Um Fato Singular Belo E Comovente Abre Parênteses Recordando Os Livros Clássicos De Filosofia Religiosa De Todos Os Tempos E Países Bem Assim Os Compêndios De Ciências Psíquicas Firmados Por Eminentes Sábios Psiquistas Que Se Dedicaram A Devassar O Alentúmulo Positivando A Continuação Da Existência Da Criatura Após A Morte Do Corpo Carnal Fecha Parênteses Veio Demonstrar Que Nossa Betinha Por Quem Chorávamos Tanto Prosseguia Viva e Feliz Como Dantes Por Ventura Mais Bela e Venturosa Ainda Concedendo 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 A Satisfação De Permanecer Ao Nosso Lado Em Espírito Sempre Que Possível E Com A Permissão De Deus Minha Filha Eunice Conquanto Casada E Residente Fora Da Capital Permanecia Conosco Desde Que O Estado De Saúde Da Irmãzinha Se Agravara E Três Dias Depois Do Trespasse Da Mesma Ainda Aqui Permanecia Esperando Que A Consternação Geral Se Atenuasse A Fim De Regressar Ao Seu Domicílio Na Noite Em Que Se Deu O Acontecimento Que Passarei A Relatar Dormia Ela No Quarto De Sua Irmã Zinda E Nenhuma Anormalidade Fora Pressentida Conservando-se Toda A Família Conformada Com Os Desígnios Divinos Não Obstante Pesarosa E Sofredora Eunice Fatigada Das Lutas De Quatro Meses De Enfermagem Junto Da Doente Pois Frequentemente Aqui Estava Repousara Tranquilamente Durante Grande Parte Da Noite Serena E Confiante Sem Quaisquer Excitações Mentais Pela Madrugada No Entanto Despertou Reconhecendo-se Perfeitamente Na Posse De Si Mesma Observando Porém Estranha Claridade No Aposento Posto As Escuras Sua Irmãzinda Dormia Pesadamente Como Como Vencida Por Um Torpor Que Mais Se Assemelhava A Profunda Letargia De Um Transe Mediúnico Do Que A Um Sono Natural Subitamente Porém A Elevar-se Do Solo Cerca De Um Metro Talvez Mais Eunice Distingue Um Aglomerado De Matéria Sutis Como Fumaça Lucilante Traindo Colorações Levemente Amareladas Luminosas E Muito Delicadas Pouco A Pouco Essa Matéria Ou Essência Que Lembraria Os Cirros De Inverno Tomava Forma Imperceptivelmente Até Que No Auge Do Assombro E Do Deslumbramento O Duplo Ou Corpo Espiritual De Betinha Cujas Formas Carnais Jaziam Sepultadas Desde Três Dias Apresentava-se Na Plenitude Da Sua Graça E Beleza Trajando Lindo Vestido De Baile Cor De Rosa Cujo Modelo Lembraria O Clássico Figurino Imperatriz Eugênia A Materialização Era Perfeita Acentuando Particularidades Rendas Fitas Flores Azuis Sobre o Lindo Tom Rosa Guarneciam A Insólita Indumentária De Além Túmulo Admirada Admirada E Feliz Eunice Tentava Despertar A Irmã Que Continuava Imersa Em Profundo Sono No Leito Fronteiro Para Que Igualmente Desfrutasse O Encantamento Da Formosa Aparição Recordando Os Pastores De Judá Que Uns Aos Outros Despertaram Alta Noite Ao Se Surpreenderem Com A Manifestação Celeste Que Eles Comunicava O Advento De Jesus Na Noite Sublime De Belém No Entanto Zinda Está Incapaz De Despertar Apenas Emite Longos Gemidos Longos Suspiros Pois Que É Ela A Médium De Efeitos Físicos Que Ignora A Própria Faculdade Porque Não Professa A Fé Espírita E Que Fornece Elementos Ectoplasma Para Garantia Da A Aparição A Manifestação No Entanto Não Foi Demorada Eunice Que Se Atordoara Em Presença Do Fato Invulgar A Que Jamais Assistira E Que Desconhecia Não Teve A Presença De Espírito De Rogar A Irmãzinha Materializada Que Se Detivesse Assim Ainda Por Alguns Instantes Enquanto Despertasse As Demais Pessoas Da Família Para Para Igualmente Contemplassem Betinha Ressurgida Do Silêncio Da Morte Para A Todos Provar A Própria Imortalidade Ainda Assim Sem Termos Tido Tempo De Também A Ver Como Eunice A Viu Conforta Nos Saber Que Nossa Filha Vive Feliz Na Pátria Espiritual Para Onde Todos Regressaremos Um Dia Atingindo A Felicidade De Uma Perpétua União Com Os Seres Amados Que Nos Precederam Calara-se Dona Ormezinda E Nossa Pena Não Entrará Em Comentários Acerca Do Importante Fato Lembraremos Apenas Uma Vez Mais O Poder Da Vontade A Força Mental Do Espírito Recém Desencarnado Da Graciosa Betinha A Qual Desejando Antes De Morrer Um Vestido De Baile Cor De Rosa Para Ser Usado Na Data Do Seu Aniversário Natalício Três Dias Depois Do Três Passe Para A Vida Espiritual Apresenta Se Assim Trajada Em Espírito Para Melhor Se Identificar E Também Com O Fito De Demonstrar A Força Da Personalidade Conservada Para Além Do Túmulo Eu Fez Imprimindo Nas Sutis Delicadezas Do Próprio Perispírito As Formas Da Indumentária Desejada Pois Sabemos Que O Corpo Espiritual É Impressionável Amoldando-se A Todo E Qualquer Impulso Do Nosso Pensamento O Qual Por Isso Mesmo Nele Poderá Imprimir Qualquer Aparência Visível Desde Que Uma Vontade Enérgica O Acione Aliás Não Ignoramos Que O Espírito Poderá Criar E Modelar O Próprio Vestuário Se O Desejar Valendo-se De Essências Fluidos E Matérias Especiais Do Mundo Invisível Os Quais Para Os Efeitos Da Materialização São Conjugados Com Os Fluidos Do Médium Na Manhã Seguinte Acrescentar A Narradora Eunice Que É Hábil Desenhista E Inspirada Pintora Traça A Lápis O Retrato Da Irmãzinha Que A Visitara Em Espírito Reproduzindo O Magnífico Vestido De Além Túmulo Sem Omitir Um Único Detalhe Pois A 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 Muito Nítida E Caprichosa Se Decalcara Poderosamente Em Sua Retina Mental Permitindo A Reprodução Integral Do Que Fora Presenciado E E Nós Arremataremos Exatamente Como Agiu O Pintor Alemão Albrecht Dürer Ao Desejar Passar Para Tela As Imagens Dos Quatro Evangelistas Após Vê-las Materializadas No Ar Da Janela Da Sua Água Furtada E Como Os Médiuns Literários Que Obtendo Do Espaço Durante Transportes Mediúnicos Ou Transes Felizes Pela Ação Dos Seus Guias Espirituais A Narrativa Ensenada De Grandes Dramas De Vidas Humanas Os Transcrevem Em Romances E Belas Historetas Instrutivas Sob A Assistência Dos Mesmos Guias Para Edificação Dos Leitores Espera A Jovem Pintora Transportar O Pequeno Desenho Para Um Quadro A Óleo Sobre O Qual Imprimirá As Cores Que Lhe Foram Apresentadas Durante A Visão Quadro Que Ficará Como Testimunho Valioso De Um Mais Lindo E Comovente Fenômeno Que O Consolador Prometido Por Jesus É Pródigo Em Conceder Aos Homens Passaram-se Dois Anos Durante Os Quais Não Tivemos Contato Com A Família Santos Em Abril De 1959 No Entanto Visitando Novamente A Formosa Capital De Minas Gerais Voltamos A Visitar Também Os Pais De Betinha Durante O Desenrolar Da Palestra Informaram-nos De Que Segundo Um Comunicado Mediúnico Obtido A Menina Vivera Uma Existência Carnal Na Índia Em Época Não Mencionada Onde Se Devotara A Certa Missão Cujo Caráter Não Fora Revelado Confessamos Que Não Demos Grande Atenção A Informação Tantos São Os Noticiários Dessa Ordem Que Nos Chegam Ao Conhecimento Quer Por Via Mediúnica Quer Por Relatos Alheios Que Na Maioria Das Vezes Desinteressamos Nos Deles Esquecermos Aliás Num Espaço De Dois Longos Anos Durante Os Quais Tantas Peripécias Se Sucederam Conosco E Em Que Ficamos Sem Notícias Da Família Santos Que Nossas Faculdades De Percepção Psíquica Haviam Registrado Em Sua Residência Um Ambiente Etérico Em Estilo Clássico Hindu Não Obstante A Noite Depois Dessa Visita E Após Termos Adormecido Fomos Despertados Por Uma Graciosa Menina Em Uniforme Escolar Muito Viva E Prestimosa A Qual Se Apresentou Voluntariamente Dizendo Eu Sou A Betinha Venha Quero Mostrar-lhe Uma Coisa Estou Informada De Que A Senhora É Protegida De Uma Falange Espiritual De Iniciados Da Índia Eu Também Sou E Sei Que Apreciará O Que Tenho Para Mostrar-lhe Nos Primeiros Momentos Supusemos Tratar-se De Uma Das Meninas Da Casa Onde Nos Hospedávamos As Quais Usavam Uniformes Idênticos Todavia Encontrando-se Presente O Nosso Mentor Espiritual Charles Que Também É Iniciado Hindu Depressa Compreendemos O Que Realmente Se Passava Mergulhou Nos O Nobre Amigo Em Transe Letárgico E Perdemos A Noção De Nós Mesmos Durante Um Período De Tempo Que Tanto Poderia Ser De Minutos Como De Séculos Pois Quando Nessa Inconsciência Nesse Lapso Singular E Intraduzível O Espírito Do Médium É Absolutamente Incapaz De Medir O Tempo Nem Mesmo Tem Noção De Longevidade Ou De Brevidade Ao Recobrar A Consciência Já Desprendida Das Prisões Carnais Vimo Nos De Mãos Dadas Com A Gentil Visitante Espiritual A Qual Correndo Arrastava Nos Travessamente Na Sua Carreira As Risadas Muito Contente Levou Nos Até A Casa Paterna Justamente A Mesma Onde Se Dera A Sua Libertação Para As Claridades Do Mundo Espiritual Entrando No Domicílio Já Por Nós Conhecido Absolutamente Não Mais Encontramos A Residência Moderna E Confortável Visitada Antes Mas Um Como Solar Hindu Majestoso Qual Visão Das Mil E Uma Noites Com Arcadas E Portas Douradas Rendilhadas Magníficas Colunas Pedestais E Capitéis Muito Artísticos Tudo Atestando Expressões De Beleza Invulgar Em Matéria De Arquitetura Todavia Não Se Tratava De Uma Residência Particular Ou Propriamente Edificação De Além Túmulo Mas De Ideoplastia Configurando Uma Casa De Benefícios Para Crianças E Gestantes Espécie De Maquete Espiritual Construída Por Betinha Em Proporções Normais No Intuito De Forçar Sugestões Aos Seus Entes Amados Para Converterem Na Em Realidade Na Terra Dormitórios Refeitórios Gabinetes Cirúrgicos Vagidos De Crianças Recém Nascidas Médicos E Enfermeiras Em As Áfamas Incansáveis Indicaram Tratar-se De Um Hospital Ou Maternidade Segundo O Que Nos Permitiam Contemplar Betinha Porém Agora Em Atitude Grave Explicou Isto Que Aqui Está É O Meu Mais Caro Sonho Na Espiritualidade O Meu Programa Do Momento Porque A Minha Mais Grata Recordação Do Passado Vivido Sobre A Terra Faz Muitos Anos Foi Essa Missão Que Realizei Na Índia Abre Parênteses Na Época Difícil E Angustiosa Missão Fecha Parênteses Onde Existi No Seio Da Aristocracia Sem Poder Jamais Esquecê-la Na Índia O Sofrimento Da Mulher Pobre E Miserável Como Da Criança Era O Que De Mais Intenso Se Poderia Imaginar Mais Doloroso E Cruel Do Que Em Qualquer Outra Parte Eu Sofria Contemplando Tantas Desgraças Ao Redor De Mim Enquanto Gozos E Venturas Me Cercavam Então Intentando Aplacar As Ânsias Do Coração E Os Rebates Da Consciência Que Me Incitavam A Uma Ação Benéfica A Favor Daqueles Infelizes Transformei A Minha Própria Residência Na Ao Mesmo Tempo Em Que Socorria As Gestantes Amparando As Quanto Possível Prendi-me A Ideia Através Do Tempo De Tal Sorte Que Agora Não Descansarei Enquanto Não Conseguir Daqueles Que Me Amam Na Terra Uma Casa Como Esta A Qual Fluidicamente Já Existe Nas Vibrações Ambientes Do Próprio Domicílio Que Habitei Em Minha Última Etapa Terrestre Criei-a Eu Mesma Por Meio De Minhas Energias Mentais Afim De Transmitir Sugestões A Meus Pais E Irmãos Recordando A Realização Anterior Na Minha Amada Índia Auxiliada Por Queridos Tutores Da Espiritualidade Que Quase Todos Foram Ilustres Figuras Da Antiga Índia Foste Portanto Hindu Também Minha Querida Menina Nessa Passada Existência A que Te Referes Indagamos Comovidos Percebendo-a Empolgada E séria Oh Não Respondeu Vivamente Fui Europeia E não Hindu De Nascimento Mas De Coração Vivi Na Índia Como Membro De Uma Família De Missionários Estrangeiros Amei Aquela Pátria Na Qual Cresci E Me Criei Adotei-a Pelo Coração Porque Lá Me Consorciei No Seio Da Aristocracia E Lá Me Deixei Ficar Para Sempre Voluntariamente Entre Minhas Pobres Crianças E Os Labores E Lutas Daí Consequentes Conta-nos Então A tua História Na Índia Que Deverá Ser Interessante E Original Para Que Nós A Transmitamos Aos Amantes Das Obras Mediúnicas Hoje Não O Poderia Talvez Mais Tarde Quem Sabe Se Nossos Mestres Permitirem No Momento Apenas Lhe Peço Que Transmita Aos Meus A Ideia Que Exponho Pois O Meu Maior Anelo Por Agora É O De Contemplar Um Dia Meus Pais E Irmãos A Frente Desse Labor A Respeito Da Mulher Gestante Desamparada E Do Recém Nascido Sem Recursos Sobre A Terra Enquanto Eu E Mais Alguém Do Espaço Dirigimos A Obra Espiritualmente Entre Mentes A Benévola Atuação Da Menina Elisabeth Santos Ou Do Seu Espírito No Seio Da Família A Que Pertencera Não Se Limitou Aos Dois Pequenos Episódios Acima Narrados Dir-se Ia Que Ela Se Transformara Também No Anjo Bom Dos Seus Familiares E Que Sua Missão Entre Os Mesmos Implicava A Preocupação De Atraí-los Para As Sublimes Meditações Espirituais Dissemos Acima E Repetimos Que Excetuando Se O Chefe Da Família Santos E Sua Consorte Nenhum Outro Membro Da Mesma Se Interessa Pelos Assuntos Psíquicos Existindo Até Mesmo Alguns Com Acentuada Aversão A Crença Espírita Não Obstante Da Época Da Primeira Aparição Da Menina Elizabeth Até O Momento Em Que Acrescentamos O Presente Parágrafo Ao Capítulo Escrito Há Três Anos Acontecimentos Significativos Se Sucederam No Seio Daquela Família Resoluções Arrojadas Tomadas Por Seus Pais E Irmãos Criaram Uma Organização Beneficiente De Alto Alcance Na Formosa Capital Mineira Organização Que Sob O Nome De Cruzada Do Bem Elizabeth Santos Leva O Auxílio Fraterno Material E Moral Aos Leprosários E A Necessitados Albergados Em Outras Instituições De Assistência Social Todavia Consta Ainda Do Programa Da Nobre Cruzada O Auxílio A Criança Sofredora E As Jovens Mães Solteiras Assim Como Aos Mendigos Alcoólatras Etc Etc Não Temos Dúvidas De Que O Sonho Máximo De Betinha Na Espiritualidade Se Corporificará Com Vitórias Sempre Maiores No Setor Da Fraternidade Visto Ser Ela A Diretora Espiritual Da Instituição A Se Desdobrar Em Esforços Para Inspirar Aos Entes Queridos Deixados Na Terra O Prolongamento Da Missão Por Ela Mesma Iniciada Na Índia No Século XVIII Entretanto Novo Fenômeno Verificou-se Posteriormente No Solar Santos Em Belo Horizonte Tendo Como Principal Atuante Ainda Entidade Betinha Que Parece Com Efeito Insistir Em Atrair As Atenções Dos Parentes Para Os Fatos Espíritas O Detalhe Que Se Se Segue Inserido Nestas Páginas Quando Já Déramos Por Terminado Presente Volume Foi Nos Relatado Pelo Próprio Senhor Santos Em 10 De Dezembro De 1962 Quando De Visita Ao Estado Da Guanabara Meu Filho Maurício Começou O Senhor Santos Formado Em Medicina Em 1960 Já Nos Últimos Meses Do Curso Que Fazia Uma Noite Ainda Cedo Pois Seriam 23 Horas Mais Ou Menos Estudava Na Sala De Visitas Local Onde Se Encontra O Retrato De Minha Filha Elizabeth Tirado Pouco Antes Do Seu Passamento Ele Estudava Porém Ao Som De Uma Eletrola Pois É Também Apreciador Da Boa Música Não Pensava Absolutamente Em Sua Irmã Falecida Em 1955 E Já Fatigado Do Esforço Despendido Decidiu Recolher-se Por Isso Encaminhou-se Para A Eletrola Afim De Desligá-la O Que Fez Simples E Naturalmente De Costas Voltadas Para O Retrato Sentiu Que Algo Ou Alguém Forçava Sua Cabeça No Intuito De Fazê-lo Voltar-se Para Atrás Voltou-se Com Efeito E Olhando O Retrato Da Irmã Julgou Perceber Névoas Amareladas Lucilantes Que Se Acentuavam A Ponto De Ter A Impressão De Que O Retrato Se Movia Enquanto Ele Próprio Ouvia Com Assento De Certeza A Voz Da Irmã Maurício Gostas De Música Pois Dartei Ao Ouvir Uma Música Celeste Canta Comigo Maurício Canta Então 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 Jovem Doutorando Ouviu A Irmã Cantar Linda E Intraduzível Melodia Como Jamais Ouvira E Como Ouvido Repetia A Como Levado Por Impulso Mediúnico Todavia Repetia A Em Lágrimas Invadido Por Uma Comoção Que Transcendia Sua Habitual Força De Vontade Impossível De Conter Ante A Delicadeza Daquelas Vibrações Sua Irmã Zinda Encontrava-se Pelas Imediações Da Sala Ouviu O Irmão Cantar Uma Canção Singular Ao Mesmo Tempo Em Que Chorava E Desejou Saber O Que Se Passava Aqui Termina O Relatório Do Senhor Santos Nós Outros Porém Estudiosos Dos Fenômenos Espíritas Temos O Dever De Algo Meditar Sobre Sua Narração Acima Transcrita E O Faremos Com O Constante Objetivo De Colher Instruções Em Quais Quer Acontecimentos Relacionados Com O Além Túmulo É Possível Que O Espírito Betinha Se Materializasse Ali Diante Do Irmão Ou Pelo Menos Que O Tentasse Fazer Como O Fato Porém Não Foi Suficientemente Constatado Pelo Vidente Que Sentiu Dúvidas Em Afirmar Se Realmente Vira A Imagem Da Morte Ao Lado Do Retrato Passar 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 Por alto Sobre A Materialização Talvez A Própria Repulsa Do Jovem Médico As Coisas Espíritas O Impedisse De Averiguar O Fato Que Seu Preconceito Científico Antes Consideraria Impressão Ou Alucinação De Qualquer Forma Porém O Fenômeno Realmente Não Se Poderia Realizar Com Visos De Certeza Dado Que A Sala Profusamente Iluminada Dificultaria A Condensação Dos Elementos Fluídicos Necessários Ao Espírito Para Mostrar-se Com Toda A Clareza Já Que Ele Necessita De Penumbra Para Tornar Visível A Própria Imagem Astral Abre Parênteses Nota Da Editora Os Mestres Das Pesquisas Espíritas No Setor De Materializações Das Almas Desencarnadas Como William Crookes Robert Dale Owen Alexander Aksakoff E Outros Conseguiram Materializações A Própria Luz Do Gás Ou A Claridade Da Lâmpada A Querosene O Que Indica Não Ser Indispensável A Escuridão Completa No Brasil Carlos Mirabelli Médium De Extraordinárias Forças Psíquicas Conseguia Materializações A plena Luz Do Dia Debaixo De De Rigorosa Fiscalização A escuridão completa Será necessária Apenas ao médium Que Permanecerá Resguardado Da luz Por uma Cortina De Tecido Escuro E Isso Quando Suas Forças Psíquicas Forem Insuficientes Vida De Fatos Espíritas De William Crookes Região Em Litígio Entre Este Mundo E O Outro De Robert Dale Owen E Animismo Espiritismo De Alexander Aksakoff Fecha Parênteses O que é certo No entanto É que as névoas Foram Vistas Confirmadas Abre Parênteses Reunião Do Ectoplasma Fecha Parênteses O que Indica Início De Materialização Idêntica A Contemplada Por Eunice No Terceiro Dia Após O Decesso De Betinha E O Que Além Do Mais Não Deixou Dúvidas Foi O Fenômeno De Voz Direta Então Produzido Com Eficiência Pois O Jovem Afirmou Ter Ouvido A Voz Da Irmã Convidando A A Acompanhá-la Na Música Do Céu Que Passou A Entoar Zinda Estaria Por Perto Realmente Pois Veio Ver Quem Estaria Na Sala Cantando Seria Portanto Poderosa Médium Inconsciente Das Próprias Faculdades Visto Não Ser Espírita Dando Motivo A Revelia Da Vontade A Novo Fenômeno Como Já Acontecer No Primeiro Em 1955 Ora Tais Acontecimentos Mais Valiosos Se Mostram Porque Conforme Dissemos Acima Vários Membros Da Família Santos Confessam Aversão Ao Espiritismo Mas Para O Nosso Modo De Apreciar As Realidades Da Doutrina Espírita Dentre Os Fenômenos Provocados Pelo Espírito Da Menina Elizabeth Santos Certamente O Mais Belo O Mais Convincente E Positivo O Mais Agradável A Deus Porque Reuniu Toda Família Na Mesma Harmonia De Vistas E Elevação De Princípios Foi A Criação Da Cruzada Que Tem O Seu Nome Por Ser A Concretização Da Virtude Por Excelência Da Própria Essência Do Consolador Prometido Por Jesus A Revelação Espírita Inspirada Por Ela De Alentúmulo Para A Prática Da Beneficência Fraterna Entre Os Que Choram E Sofrem Nas Provações Terrenas E Também Para O Mérito Inconcurso Daqueles A Quem Amou Sobre A Terra Como Pais E Irmãos Os Quais Exercitando As Leis Da Caridade Vão A Cada Passo Se Laureando Em Presença Daquele Que Proclamou O Amor Ao Próximo Como Eterno Tema De Redenção Tema 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 Obrigado.